E salve Terráqueos! Bom, começando outro videozinho de tutorial. Hoje eu vou fazer o tutorial das runas. Vou mostrar tudo o que você precisa saber sobre as runas aqui no Lost Tale. Mas antes de começar o video, deixa aquele likezinho maroto. Se inscreve pra você ficar sabendo quando vai rolar as lives aqui no canal. Toda live tem sorteio, toda live tem diversão. Então, sem mais delongas, bora pro video. Bom, rapaziadinha, eu tô aqui do lado da Master Shalom. Aqui em Ricartem. Como vocês podem ver aqui, tá ali o baú do outro lado. Aqui na frente, Master Shalom. Então, eu vou mostrar. O processo de runa aqui é muito simples. Pra você criar a runa aqui é somente craftando. Você tem a possibilidade de dropar as runas inferiores e as intermediárias, que são as quadradinhas, em mapas. Depois disso daí, só craftando. Advanced e Supreme só craftando. Então, como que você faz pra craftar? Pra você craftar runa é muito simples. É um Teowaz e três runas. Três runas de qualquer cor iguais. A primeira tem 80% de chance de sucesso, mas às vezes falha. No caso, ó, de primeira já falhou. Vamos tentar mais uma vez. Aí, ó, de terceira foi. A gente já tá com a runinha intermediária. Então, agora, pra você fazer a Advanced, que é uma antes da Suprema, que é a superior, você tem que pegar o mesmo processo. Um Teowaz e três intermediárias. E aí, chegando na Suprema, o que você vai fazer? Você pode ver aqui, todas que são feitas, elas não têm adicional de HP, SP ou Mana, né? Pra você conseguir, então, colocar o adicional aqui, você vai precisar desse Sealing Compound. O Sealing Compound, você pode tá conseguindo ele em DGs, como prêmio, ou comprando no Coinshop, tá? Ele é bem baratinho no Coinshop, só que também a chance é bem aleatória. Então, vamos roletar todos esses aqui pra gente ver o que a gente consegue de status nessas runas. Bom, eu usei todas aqui, ó, saiu uma com 35 de HP. Lembrando, o HP máximo aqui da runa é de 50, tá? Ele pode variar, eu nunca vi abaixo de 4. Então, o máximo de 50 é o mínimo visto por mim até hoje, 4. O recomendável de HP é acima de 40. Se você tiver uma runa acima de 40, já dá pra você equipar ela no seu item de boa. No caso de runas de SP e MP, não são realmente necessárias aqui, porque a regeneração é muito boa. E, rapaziada, agora eu vou mostrar pra vocês como que faz pra pôr a runa no item, porque aqui no Lost Tale é muito mais prático e muito diferente do que vocês estão acostumados a ver. Vem comigo. Então, rapaziada, eu já tô aqui com todos os materiais que precisam pra fazer o furo. E aqui eu vou mostrar pra vocês o sistema de runas aqui do Lost Tale. Pra você fazer o furo, você não precisa ir em nenhum NPC. Você tem tudo que você precisa se você tiver a broca e o item. Então, vamos lá, vamos começar colocando essa broca amarela. Você vai simplesmente clicar com o botão direito em cima da broca e clicar em cima do item. Pronto, o slot tá feito, não pagou nada. Agora, a outra broca. Clicou, colocou, novamente. Novamente, o soquete feito aí, pronto pra colocar a runa. E na runa também você não precisa pagar nada e você também não precisa ir em nenhum NPC. Pra você colocar uma runa aqui, basta você clicar com o botão direito e clicar no item. Pode ver que a runa já foi pra lá. Os efeitos já estão valendo aqui no machadinho. E a mesma coisa com a outra. E agora, se eu quiser tirar essa runa aqui do machado, como é que eu faço? Você pega o toolkit, o toolkit 1 tira da primeira, que é a de cima, e o toolkit 2 tira da segunda, que é a de baixo. Tanto faz a ordem que você tirar. Você pode tirar primeiro a de cima e depois a de baixo. E se você quiser, por exemplo, arrumei uma runa melhor. No caso, essas daqui não são certas pro FS. Pro FS teria que usar a vermelha, mas eu já falo sobre o que cada uma dessas runas fazem. Então, se eu quiser tirar aqui pra mudar. Eu peguei um item, ou sem querer eu pus uma. Ou tinha uma runa com HP alto de uma cor diferente, eu precisava do HP. E aí agora eu quero tirar. Você vai usar o Soldering Iron. Esse daqui você precisa fazer na sequência. Você não consegue tirar o primeiro slot se você não tirar o segundo. Então você vai precisar comprar o Soldering Iron 2. Que é pra tirar o segundo soquete da arma. Então, ou tirou o segundo, ou tirou o primeiro. Então agora você já sabe tudo o que você precisa pra conseguir furar o item e colocar a runa. E como craftar a runa. Mas o que cada runa dá? Vamos lá. Você tem a runa vermelha, que ela adiciona força. Usado normalmente por personagens melee. FS, Assassina, Pike, Kina. Você tem a runa amarela. A runa amarela adiciona Spirit, que é inteligência. Normalmente usado por classes mágicas. Xamã, Sacer e Mago. Você tem a runa roxa, que adiciona talento. Normalmente usada por quem não tem condição de comprar uma runa melhor. É, que é assim. Porque se você não tem condição de pegar uma runa da sua classe. Você é fighter, usa uma vermelha. Mas você não tem condição. A runa roxa é um excelente quebra galho aqui no Lost. Ela vai te dar um adicional de crítico e dano. Que vai quase comparar a runa do status primário seu. E ela serve para qualquer classe. O adicional da runa azul é de agilidade. Bom para Shards Ranged. Arqueira, Atalanta e também muito boa para assassina. A runa verde é recomendável na arma de uma mão de todo mundo. Quando você puxar o seu escudo. Na sua arma de uma mão tem que ter duas runas supremas verdes acima de 40 de HP. É mais para você ajudar no PVP. Te dando um HP mais alto quando você puxar o escudo. E ajudando a tancar os golpes do inimigo. Bom, então isso é tudo sobre runas. Espero que esse vídeo tenha ajudado muito a vocês. Espero que tenham conseguido tirar todas as suas dúvidas. Caso ainda tenham dúvidas. O meu WhatsApp vai estar na descrição desse vídeo. Vocês podem me chamar para tirar qualquer dúvida. Então é isso, senhoras e senhores. Fiquem com Deus. Um forte abraço. E até mais.